Olá pessoal, na dica de hoje eu vou mostrar como fazer bibliografia automática no Word. Primeiro, você vai clicar em referências e depois você vai clicar em gerenciar fontes bibliográficas. Nesta tela que apareceu, ao lado esquerdo você tem todas as fontes bibliográficas que você já utilizou alguma vez. E no lado direito vão ficar as fontes bibliográficas que você vai utilizar neste trabalho. Para você utilizar uma fonte bibliográfica que você já utilizou alguma vez, basta clicar nela e clicar copiar. Agora ela vai estar no seu trabalho. Agora se você tem uma fonte bibliográfica nova, você vai clicar em nova. Aqui em cima você vai escolher o tipo de fonte, se é um livro, uma seção de livro, um artigo de revista, um artigo de periódico. E assim vai, tem muitas opções, certo? Vamos deixar em livro por enquanto. Aqui o Word vai mostrar para você quais são os campos mínimos que você precisa para ter essa fonte bibliográfica. Pode ver que se eu mudar para a seção de livros, ele modificou quais são os campos que eu tenho que preencher. Vou deixar com o livro. Agora, não quer dizer que você precise colocar apenas essas informações. Se você tem outras informações sobre a fonte, quanto mais informações você colocar, melhor. Para você colocar as outras informações, você vai marcar esta caixinha e ele vai aparecer todas as informações que você pode colocar na sua fonte bibliográfica. As que são essenciais vão estar marcadas com esse pontinho vermelho. Vamos então criar uma fonte bibliográfica fictícia. Quando você clica aqui em autor, ele já mostra um exemplo de como você pode preencher. Você pode tanto preencher da forma direta, colocar o nome da pessoa, por exemplo, João Girbal, como ele mostra aqui. Ou você pode preencher da forma indireta. Girbal, vírgula, João. Então, vamos colocar aqui. João Girbal. Se você tiver mais de um autor, você vai colocar ponto e vírgula e o nome do próximo autor. Ponto e vírgula. Gonçalo Cunha. Outra forma de fazer isso, se você estiver com dúvida, é ao invés de você preencher aqui, você clicar em editar. E aqui você vai colocando o nome dos autores. Então, sobrenome Girbal, nome João. Se tiver um segundo nome, você coloca. E aí clica em adicionar. O próximo, sobrenome Gonçalo. Nome José. Clica em adicionar. Quando tiver terminado, você clica em ok e ele já faz o preenchimento para você. O título. Vamos colocar aqui. Como fazer a bibliografia automática. O ano. 2019. Cidade. Vou colocar São Paulo. Editora. Vozes. É tudo fictício, certo? Dou ok e pronto. A minha bibliografia já está lá. Vou acrescentar mais umas aqui só para vocês verem. Se eu quiser retirar alguma também, é muito simples. Clicou e clica excluir, certo? Agora eu vou acrescentar para a gente ter mais bibliografias. Depois que você acrescentou a bibliografia, você clica fechar. Vai até a página onde você quer colocar as suas bibliografias. Clica nela. E aí você vai vir aqui em bibliografia. E aí você vai clicar em bibliografia. Pronto. Ele já colocou a sua bibliografia. E aqui em cima você tem o estilo que ele está utilizando. Estilo APA. Você pode mudar para Chicago. Você pode mudar para Harvard. E assim por diante. A grande vantagem de você fazer a bibliografia automática é justamente que quando você for fazer um novo trabalho, ou mesmo se você quiser mandar esse mesmo trabalho para outro local que pede outro estilo de bibliografia, basta você vir aqui e ele vai mudar automaticamente. Aqui eu tenho a ABNT. Se você não tem a ABNT no seu Word, basta clicar no link que vai aparecer agora aqui em cima que você vai para um vídeo que eu ensino a instalar a ABNT com apenas um clique. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe o like. Inscreva-se no canal para receber outras dicas. E um abraço.